Brasil, litoral de São Paulo, praia grande, lotado Olha isso aí, olha o helicóptero, um like aí Dá uma parada ali, mandando o bolso sair da praia ali Tá muito lá na frente Lotado, lotado, cestou, cestou o Brasil, bora, praia grande Cheio, lotadão Ó, fazendo a curva lá Eita, a maré tá subindo, hein Bom, tá, aqui tá menos gente, mas pra lá, tá fervendo, vamos ver aqui Olha lá Rapaz Cestou, bora Brasil, curtiu, compartilhou, dê um like aí